Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje. Conheça o atletismo, o conjunto de atividades esportivas mais tradicional dos Jogos Olímpicos. E a organização internacional cita a ciclovia da Baden-Powell como modelo de mobilidade sustentável. E a comissão que analisa o Uber se reúne com motoristas que utilizam o aplicativo. Agora no Câmara Notícia. A comissão especial de estudos que analisa o uso de veículos particulares cadastrados em aplicativos, mais conhecida como comissão do Uber, se reuniu com os motoristas que usam o aplicativo para o transporte de passageiros em Campinas nesta quarta-feira. Aproximadamente 50 motoristas que utilizam o aplicativo Uber para o transporte de pessoas se reuniram com a comissão que estuda o tema para discutir a regulamentação do serviço em Campinas. O vereador Gustavo Peta, que esteve à frente da reunião, contou que esta foi a primeira vez que os motoristas vieram até a Câmara. Foi a primeira vez que os motoristas do Uber, os trabalhadores do Uber, foram ouvidos pela comissão. Então, no presente momento, a comissão já tinha ouvido as argumentações da própria empresa, dos taxistas, do poder público. Então, pela primeira vez, os motoristas que estão trabalhando nesta nova atividade comercial puderam dar suas sugestões ao relatório que deve ser apresentado pelo vereador Vermelho e provavelmente aprovado, que pode caminhar no sentido de regulamentar o sistema desses novos aplicativos no município. O parlamentar lembrou ainda que a Casa já arquivou um projeto de autoria do vereador Canário que proibia o uso do aplicativo na cidade. A Casa aqui já arquivou um projeto que proibia o sistema Uber. E agora o caminho é o caminho da regulamentação. O caminho também para impedir uma disputa predatória, para localizar e integrar esse novo sistema com o sistema já tradicional, que é o sistema de táxis. Então, eu acho que isso é o caminho mais interessante. Ao mesmo tempo, os trabalhadores precisam ser ouvidos, porque os seus direitos também precisam ser garantidos. Então, eu acho que dessa forma a gente pode construir uma proposta com harmonia, que permita um novo sistema no município de Campinas, garantindo a qualidade para os usuários e também os direitos desses trabalhadores. Também compuseram a mesa da reunião o vereador Tico Costa, que preside a CE, que analisa o aplicativo, e Silvio Sanches de Souza, representante dos motoristas do Uber. A polêmica envolvendo o Uber começou quando o serviço de transporte individual por aplicativo de celular se estabeleceu na cidade, gerando protestos do sindicato dos taxistas. E olha, em nota, a Indec informou que qualquer transporte individual de passageiros que concorra ao serviço de táxi e sem autorização da Indec dentro dos limites do município, e não somente o Uber, é considerado clandestino, portanto ilegal, e que pode resultar na apreensão do veículo e multa de 3.100 reais. E para a fiscalização imediata, as denúncias sobre o transporte ilegal devem ser feitas pelo telefone 3772-1517 ou pelo site da Indec, que aparece aí na tela. A convite da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador André von Zubem, a Câmara recebeu o gerente de inovação da Companhia Paulista de Força e Luz para falar sobre o projeto Telhados Solares. A CPFL Energia deu início à instalação de painéis solares em clientes residenciais e comerciais no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A iniciativa simboliza o começo da execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento Telhados Solares. Com investimento de 14,8 milhões de reais e previsto para ser concluído em novembro de 2017, o projeto Telhados Solares contempla a instalação de placas fotovoltaicas para 200 consumidores. O vereador André von Zubem questionou o custo para o serviço. Está mais rentável fazer um investimento nessa energia ou construir uma pequena energia hidrelétrica, como a CPFL também tem essas pequenas centrais hidrelétricas, quer dizer, está compensando, em outras palavras? Como é que está essa relação ao custo? Imediatamente quando o sistema passar a operar, você vai reduzir a sua conta de energia mensal ali. Então, você vai gerar um benefício mensal. Obviamente, você tem que fazer esse investimento desses equipamentos. Dá aqui alguns números, que eu acho que essa é a curiosidade que as pessoas têm. Para uma casa média que consuma mais ou menos entre 150 ou 200 kWh, que é mais ou menos uma casa média típica aqui na região de Campinas e no Brasil. A gente estaria falando de talvez um sistema que custaria entre 12 até 15, 16 mil reais. Então, ele estaria variando mais ou menos nessa faixa. Zay afirmou que a instalação é cara, mas o cliente recupera através de economia de energia. Você vai conseguir recuperar esse investimento ao longo do tempo. Como a gente disse ali, esse equipamento em geral vai durar em média mais ou menos 25 anos, esse investimento que você fez. A nossa estimativa, e aí aqui também existem muitas opiniões no mercado, mas um cálculo mais conservador, vai dizer que a gente, dependendo, lógico, da residência, do perfil de consumo, eventualmente o cliente tem esse retorno entre 7 a 10 anos. Aí vai variar um pouquinho do tamanho da residência e do perfil de consumo dele. Esta é a última reunião do semestre da Comissão de Ciência e Tecnologia, que retorna em agosto, em razão do recesso em julho. Von Zubem fez um balanço positivo das reuniões até agora e destacou que um dos objetivos da comissão é conscientizar quanto à sustentabilidade. A tecnologia tem que ter esse objetivo de buscar a sustentabilidade, o consumo consciente, o consumo racional de nossos bens, sejam eles de energia elétrica, de água. A gente tem que preservar o meio ambiente. Eu acho que a nossa comissão tem essa ligação também como objetivo da nossa sociedade. E para muitas vezes você atingir esse objetivo, você tem que ter a tecnologia por trás para que você consiga essa eficiência. Por exemplo, uma empresa que tem um consumo de energia elétrica, se ela tiver mais eficiência, ela vai gastar menos energia para produzir aquele produto. Então isso é muito importante para todo o meio ambiente. E olha, o final de semana vai ser de tempo instável e chuvas. Segundo informações do Cepagre e da Unicamp, esse cenário permanece até a próxima terça-feira. Para o sábado, a previsão é de mínima de 15 graus e máxima de 23. No domingo, a máxima sobe um pouco e fica em torno dos 24 graus. As provas de corridas e arremessos de peso já eram realizadas nos primeiros Jogos Olímpicos, no ano de 776 antes de Cristo. Mas o atletismo atual é um conjunto de atividades esportivas que tem a origem nas primeiras Olimpíadas realizadas na Grécia Antiga. Grande parte das provas de atletismo é realizada em estádios fechados, como por exemplo o salto com varas. Já outras competições, como a maratona, são disputadas em vias públicas. Apesar de ser um dos mais antigos esportes olímpicos, só em 1928, nos Jogos de Amsterdã, as mulheres foram autorizadas a participar. Campeão Olímpico dos 800 metros, Joaquim Cruz foi o único atleta brasileiro a conquistar a medalha de ouro e a quebrar o recorde da prova numa Olimpíada. O fato aconteceu em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles. Os Jogos de Atenas, em 2004, ficaram marcados pelo incidente envolvendo o atleta Vanderlei Cordeiro. O brasileiro liderava a prova de maratona quando foi agarrado por um torcedor. Vanderlei perdeu a posição, mas encerrou em terceiro lugar. Em Londres, 2012, o jamaicano Usain Bolt tornou-se o primeiro atleta a vencer as duas provas mais velozes do atletismo, os 100 e os 200 metros rasos. Na Rio, 2016, Usain Bolt vai tentar alcançar feitos inéditos. As provas de atletismo nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil serão disputadas de 12 a 21 de agosto. E o autor da lei que criou o Plano Cicloviário de Campinas fala do reconhecimento da ciclovia da Baden-Powell como exemplo de mobilidade sustentável. O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, WBCSD, do inglês World Business Council for Sustainable Development, publicou notícia em seu endereço eletrônico na página Mobilidade Sustentável 2.0 sobre a inauguração da ciclovia Baden-Powell em Campinas no último dia 1º de maio. A ciclovia faz parte da primeira etapa do Plano Cicloviário, que prevê cerca de 190 quilômetros de vias como esta. Ela tem 1,7 quilômetros de extensão e 2,5 metros de largura. Foi construída no canteiro central da avenida. É uma ciclovia bidirecional e ao lado foi construído um passeio para a prática de caminhadas. Recebeu iluminação, fotovoltaica e lixeiras. Os investimentos da iniciativa privada de 411 mil reais foram feitos através de um termo de compromisso ambiental firmado entre a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e um hotel da cidade. O autor da lei que criou o Plano Cicloviário falou na 35ª reunião ordinária da importância desse reconhecimento. Vejo com imensa alegria e satisfação este reconhecimento internacional aos passos firmes e determinados que estamos dando rumo ao desenvolvimento sustentável em Campinas. O projeto Mobilidade Sustentável 2.0 da Organização Internacional envolve apenas 6 cidades de todo o planeta. Campinas é a única das Américas que participa desde 2014 dos estudos de indicadores de mobilidade urbana que envolvem 21 itens, entre eles a acessibilidade, acidentalidade, tempo de viagem e emissão de poluentes. Essas informações compuseram uma planilha que diagnosticou a sustentabilidade no município, o que o vereador destaca como nova preocupação dos centros urbanos. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com saúde, bem-estar e qualidade de vida. São conceitos que antes eram ignorados, mas que hoje constituem preocupação constante e um objetivo concreto a ser alcançado nas vidas das pessoas. Para Iabico, essa é uma tendência que representa o avanço das cidades. Não é possível mais pensar em uma cidade saudável com tantos carros circulando na rua. Não é possível pensar em uma cidade humana com trânsito tão complicado. Não é possível se falar em saúde com poluição nas ruas. É preciso continuar investindo em novas alternativas de transporte comprovadamente saudáveis, comprovadamente sustentáveis do ponto de vista econômico e ambiental. E a Câmara homenageou profissionais de comunicação com o mérito jornalístico. Esta semana, a Câmara Municipal de Campinas realizou uma reunião solene para entregar o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Rodrigo Neves. A proposição da honraria é do vereador Carmo Luiz, que falou sobre o homenageado. Rodrigo Neves é nascido em São Manuel, no interior de São Paulo, casado e pai de três filhos. Rodrigo possui uma grande trajetória no jornalismo, herdada de seus pais, os radiodifusores Dona Nenê e o senhor Daniel. Rodrigo Neves passou por várias funções no jornalismo. E dezembro de 1996, tornou-se diretor da Band do Vale do Paraíba. Em 2002, assumiu a direção da Band Campinas. Gostaríamos de homenageá-lo na noite de hoje, Rodrigo, por esta grande trajetória, pelos relevantes serviços prestados a Campinas, na imprensa, principalmente à frente deste grupo que colabora com o engrandecimento de nossa cidade, com a qualidade trazida por suas emissoras de TV, rádio, jornal, do qual está à frente com grande maestria. O jornalista se emocionou ao falar um pouco de sua vida pessoal e trabalho. É só emoção. Vamos lembrar que eu trabalho comunicação. Embora eu seja o gestor, eu mexo com números. Mas dentro de mim, existe a emoção. E como é que a gente pode fazer comunicação sem emoção? Obrigado. Carmo Luiz comentou a importância da liberdade de imprensa. Pois sem ela, tapa-se os ouvidos da sociedade e da forma como as coisas caminham, ferem a democracia. Como já dizia Rui Barbosa, a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga os que lhe malfazem, devassa os que lhe ocultam e tramam, colhe os que lhe sonegam ou roubam. Olá, ótima programação no Museu da Imagem e do Som de Campinas. Na sexta, tem o polêmico love do diretor e roteirista argentino Gaspar Noé. No sábado, é a vez de A Última Tentação de Cristo de Martin Scorsese, às quatro da tarde. E a produção francesa, O Cheiro da Gente, às seis e meia. No domingo, encerrando a programação do fim de semana em grande estilo, com a produção russa Crime e Castigo. Curtiu? Então entra lá no www.miscampinas.com.br e se programe. A região de Azerô sempre viveu em paz até a chegada dos guerreiros Ork. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova terra, com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói. E os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam, no filme que nasceu dos games Warcraft, Guerra de Dois Mundos. George Clooney é Lee Gates, um consultor que dá dicas de investimentos financeiros para os espectadores em um programa de televisão. Durante uma transmissão, é feito refém ao vivo. Kyle, o invasor, perdeu tudo o que tinha após seguir um conselho de Gates e agora quer explicações. Enquanto a tensão aumenta, a audiência alcança níveis estratosféricos no suspense Jogo do Dinheiro. A carreira de Hit Vance como empresário de Rockstars já não é mais a mesma. Em um esforço para se manter, ele leva seu último cliente para uma turnê no Afeganistão. Inspirado em uma história real, Rock in Kabul é promessa de risadas com a ótima atuação do sempre bom Bill Murray. Considerada um clássico da dramaturgia moderna, a peça O Bull Ray ganha sua primeira adaptação para o Teatro de Bonecos nas mãos do diretor Sebastián Marques. Voltado para o público adulto, o resultado é um espetáculo instigante, dotado de ácido humor político. É nesta sexta-feira, no Teatro do Sesc, às 8 da noite. Thaís Araújo e Lázaro Ramos apresentam uma temporada no Teatro Iguatemi do espetáculo No Topo da Montanha. O texto faz alusão ao último discurso de Martin Luther King. Realizado em Memphis no dia 3 de abril de 1968, um dia antes de seu assassinato. O texto é assim, a gente fica muito tocado, a gente fez durante sete meses lá em São Paulo, todas as sessões, a gente ficava tão emocionado quanto o público, porque a gente está vivendo um momento que é importante você falar de afeto, e a gente se sente muito contemplado em poder estar no palco, exercitando nossa profissão, falando de afeto, e fazendo com que a plateia se sinta motivada a propagar afeto. A montagem ganha um contexto mais importante ainda, com a atual crise política que o país atravessa. E o casal transporta isso para o palco. O espetáculo ganhou um valor a mais por isso, porque as pessoas, nesse momento do país, saem motivadas, motivadas a tentarem praticar o bem, a saberem que ser honesto vale a pena, a saberem que você oferecer afeto às outras pessoas, e respeitar o outro da maneira que ele é. É um caminho sim. O espetáculo fica em cartaz nesse sábado, às 21h e domingo, às 19h, com outras duas sessões no próximo fim de semana. Na sexta-feira, Bebê Salvego empresta um pouco do seu talento em um show intimista na OCA. É a partir das 8h da noite, lembrando que a OCA fica na rua Dolor de Oliveira Barbosa, 28h, no Cambuí. Também na sexta, tem o som híbrido do Lavoura, no Bar do Zé, em Barão Geraldo. O grupo, que mistura jazz com sonoridades eletrônicas e brasileiras, traz para Campinas a turnê do CD Fotossínteses. É a partir das 9h da noite, com a abertura de Riva Rock nos Vinis. Sabadão tem folclore irlandês na Taberna Milord, com o som dos nossos amigos do Rebel and Sinners. No repertório, muitas histórias de resistência desse povo que sempre lutou contra o domínio dos ingleses. É a partir das 6h da tarde. O Milord fica na rua Sacramento 367, no centro. Agora, se a sua praia é um blues da melhor qualidade, tem Big Chico Blues Band, no Ecos Studio Bar. Com mais de 20 anos de estrada, Big Chico é um dos grandes expoentes do gênero no país. É a partir das 10h da noite, no sábado. A agenda cultural fica por aqui, e vocês seguem com um pouquinho de Big Chico. Tchau e até a semana que vem! Essa edição fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho